Aô, não vem com esse bagulho de música light não, que nós gostamos de escutar putaria Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ah, vou te contar um segredo As nove aqui do baile, tão tudo sem medo O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ah, vou te contar um segredo Ah, vou te contar um segredo As nove aqui do baile, tão tudo sem medo Muito중 Quim e o dia caralho Estou a vida caralho Estou a vida caralho Estou a vida caralho Estou a vida caralho Quim e o dedo Aô, não vem com esse bagulho de música light não Que nós gostamos de escutar putaria Aô, não vem com isso